E aí gente, como vocês estão? Cara, vocês me deram uma dica incrível. Pra quem não viu nos últimos vídeos aí, eu reagi a um vídeo do Bruno Bandeira sobre os novos capítulos que estão saindo aí de One Piece, sobre Joy Boy, se é reencarnação, se é vontade herdada, enfim. E aí vocês me comentaram que tem um outro canal chamado Canal Manga Q e vocês falaram que se eu achei o Bruno Bandeira muito foda, eu vou achar ele também. E como eu não sou muito acostumada a assistir esse tipo de vídeo, porque às vezes eu fujo assim de spoiler, mas tá impossível. Você abre o YouTube, tem um monte de canal postando. Eu abro o meu WhatsApp, o pessoal da minha live me manda coisa contando. Abre o Twitter, tem lá. Então bom, eu já sei que já vai ter pessoa que vai falar Nossa Mariano, mas você vai tomar spoiler, vai estragar a sua experiência. Não, não vai, porque eu já tomei um monte de spoiler de várias outras coisas. Naruto Shippuden, por exemplo, eu não assistia. E eu comecei a fazer vídeo aqui pro canal, tomei spoiler nos raps e minha experiência foi simplesmente incrível com o Naruto e com outros animes também, One Piece. E não, assim, eu não pretendo ler o mangá, tá ligado? Eu não pretendo ler o mangá, porque, tipo, entender todo o contexto e tal. Eu acho que eu vou deixar pro anime mesmo, porque, tipo assim, você tomar um spoiler é uma coisa, uma informação do nada. Você vê um vídeo desse de explicação, ok, você já tem uma opinião, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer e tal, de boa. Mas você assistindo o anime, com tudo aquele que você já assistiu até hoje, o momento e tal, é totalmente diferente. Então não, eu não vou continuar lendo o mangá, eu não leio o mangá nenhum. Então eu vou deixar realmente pra ter toda a experiência no anime. Mas como eu já vou tomar spoiler e essas coisas, então às vezes quando tiver uma coisa muito da hora, por exemplo, o que tá acontecendo do Joy Boy, então eu vou trazer uns vídeos aqui, até porque a maior parcela do pessoal que me assiste são vocês aqui do canal, né? Porque muitos de vocês não assistem as lives que eu faço assistindo anime, então quem quiser colar lá, inclusive, cola. Tem filmizão, Marvel, DC, jogo, anime, o Caramba Quato. Então é isso aí, hoje a gente vai conhecer o canal do canal Mangakê. Vamos ver se o cara é bom assim mesmo, vamos ver se ele vai conseguir enfiar as informações na minha cabeça, vamos lá. E vamos nessa. Tem uma recorrente da série The One Piece que conectou o Luffy desde o seu princípio a Joy Boy, uma figura lendária ligada ao século perdido. Shanks, Roger, tudo, né? Dos fãs, veja, sempre o Luffy. Sem alguém o controlando e que vai contra o seu lema de ser o mais livre, mas o que acontece se seguirmos esse caminho? E se Joy Boy for muito mais do que apenas um título e assumir o controle de Luffy o levando a poderes supremos, bom, existe um caminho interessante pra isso e é ele tornar Joy Boy o antagonista, o maior oposto à vontade de Luffy e tudo isso se conecta com uma coisa, a lenda espreita. Quero saber como o Joy Boy pode ser o maior inimigo dos chapéus de palha? Então se liga que eu vou falar disso. Será que o Luffy seria controlado? Fala galera, vou confusar e passar o vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos discutir um caminho completamente oposto. E se Joy Boy realmente estiver tomando o controle do Luffy com uma ressurreição, assumindo todo o caráter do personagem, mostrando um poder supremo nunca antes visto, caso o Itiro Oda siga por esse caminho, o que ele pode fazer? Como pode se desenrolar isso? E se a lenda espreita se conectar de alguma forma com o Joy Boy, ser aquele que vai ser o maior inimigo dos chapéus de palha em toda a sua jornada? Tem dicas bem curiosas aqui nesse vídeo que eu acho que vai deixar você bem confuso. Então assiste até o fim. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Membro da pior geração. Vamos lá, agora sim. Pra dar uma fortalecida. Com certeza. E agora com vocês sobre a lenda espreita. Bom, é isso que eu quero. Eu quero ficar confuso. Eu quero teorias, quero loucura, entendeu? Então vamos lá, galera. Discutimos bastante sobre o Luffy e o Joy Boy e vocês sabem o que eu penso se vir nos vídeos anteriores. Vontade herdada e Luffy sendo o Luffy de sempre, mas o Joy Boy continua sendo apenas um título. Porém, eu acho super justo as dúvidas na mente de fãs de longa data da série. Dúvidas essas que envolvem termos um Joy Boy assumindo o corpo de Luffy e por que isso é algo que deve sim ser debatido. Porque o problema não é que ele, Luffy, tenha um destino. Todo mundo tem um destino, convenhamos. Mas é como esse destino pode contradizer o tema da liberdade que Luffy tanto quer. Porque ele tem as ideologias dele, mesmo que o Joy Boy seja um cara muito da hora, né? Pelo que a gente viu. Mas o Luffy é o Luffy, né? Ele tem as próprias decisões. Então seria meio estranho, mas vou ver. E completamente em Eiichiro Oda como escritor. Não acho que ele siga por qualquer caminho errado que possa fundar a sua série. Mas é realmente difícil não ficar nervoso quando o tema central da série acaba sendo questionado. Desde que a ideia do retorno de Joy Boy foi introduzida, sempre foi evidente, pelo menos pra mim, que seria Luffy quem herdaria a sua vontade, por mais que outros personagens possam ter figurados em diversas teorias. Luffy sempre esteve lá no topo em tudo isso, porque o Luffy acredita na liberdade acima de tudo. Mas, até agora, a implicação era que, teoricamente, qualquer pessoa com o nome dos D poderia ser um herdeiro desse testamento de Joy Boy. E talvez, todo seja, de alguma forma. E esse tema fica preocupante caso acontecer de que só poderia ter sido Luffy a virar Joy Boy. Luffy sendo Joy Boy por conta dos seus ideais e desejos é totalmente incrível. Luffy sendo quem ele é, ter esses ideais e desejos porque ele é Joy Boy, é completamente diferente. Então vamos para um lado. Fica meio bad, né? Pensando assim, tipo assim, eu não cheguei nem em parte dessa parte, mas fica meio bad porque, tipo, o Luffy a gente conhece ele por ele ser o Luffy. Já tiveram caras muito da hora, Barba Branca, Roger. Só que aí colocar, tipo, tudo que ele fez, as vontades dele, tudo por causa do Joy Boy é meio complicado. Mas acho que o Oda não faria isso. Você acha? Onde a Itiru Oda realmente introduziu o Joy Boy como assumindo o controle de Luffy. Quais caminhos Oda poderia tomar narrativamente? Depois de pensar um pouquinho, eu lembrei de um detalhe muito legal que começou a dar... E já podemos ver aqui, desculpa, está pausando tanto, mas o cara tem uma memória boa. Gostei desse cara, eu não tenho. Tem tido ao nível de você realmente querer que isso aconteça. Seria possível o caso de Joy Boy possuindo o Luffy seja diferente do que esperamos e que essa possessão não é uma coisa boa e que Joy Boy possa ser o antagonista final do arco do ano. São muitas afirmações que eu acabei de colocar aqui para vocês, mas vamos mergulhar um pouquinho nos motivos pelo qual eu acho que tem pontos até que comprovam que esse tipo de desfecho pode acontecer. Joy Boy possuindo o Luffy é apoiado por várias declarações ali no capítulo 1043, onde Zunisha se refere a Joy Boy como um nome e não como um título. Esta é uma distinção incrivelmente importante aqui, porque Joy Boy é declarado ter voltado após 800 anos por Zunisha, justaposto com o coração de Luffy voltando a bater novamente. Temos as onomatopeias indicando um batimento cardíaco acelerado, isso se encaixa perfeitamente na grande revelação de que sim, Luffy morreu por alguns segundos. Isso é mostrado através da declaração tanto de Kaido quanto da onomatopeia de silêncio indicando falta de vida. As declarações de Laiu Monosuke que ao usarem Haki de observação falam sobre como a voz do Luffy ter desaparecido se tornam curiosas quando ele é presumivelmente revivido e eles nunca fazem uma nota sobre a sua voz retornando, porque pode não ser a dele. Sempre que se diz que uma voz desaparece em One Piece fica bem implícito que a pessoa morreu. Isso é bem evidente lá em Skypie com Aiza e Marineford com Kobe. Caraca, nunca vou lembrar disso. Se Luffy simplesmente morreu, como ele ainda está vivo naquele painel final? Aqui entra o lado que os fãs não querem que aconteça. não é o Luffy que voltou à vida. Se pegarmos a combinação de Laiu e Momonosuke nunca reconhecendo a voz de Luffy quando ele retorna à vida, apesar de Zonisha reconhecer o retorno de Joy Boy, bem como a onomatopeia completamente diferente utilizada para Luffy sorrindo, o efeito sonório sendo Nika. Se pegarmos no capítulo 1, Luffy sorri igualmente parecido e ele diz Ni, que é basicamente metade da palavra Nika. Aqui a fonte também é notavelmente diferente. agora com um contorno preto, denso, sem nada colorido, assim como os olhos do Luffy também são mostrados obscurecidos desde que ele morreu, geralmente significando essa mística ou mistério. Pesquisando um pouquinho o efeito sonoro do sorriso que Joy Boy faz, Nika, é comumente usado para um sorriso desonesto, dissimulado e intrigante. Bem, se compararmos os dois sorrisos, vamos notar sim uma disparidade. Tenha em mente também, Luffy foi oficialmente declarado como o perdedor do duelo e Kaido o vencedor. Oda nunca fez isso por nenhuma outra derrota para Luffy porque ele pretende que a luta continue após essas perdas. Então, mantendo isso em mente, significa que Luffy vs Kaido realmente acabou e não haveria como voltar atrás. Luffy também ficou completamente sem Haki por pelo menos 10 minutos devido ao uso extremo do Gear 4 acabar com ele forçando-o além do limite. Ou seja, em tese, mesmo voltando à vida, ele deveria ser incapaz de bloquear ou causar danos internos com Haki de armamento, esquivar ou usar visão do futuro com a sua observação e não é capaz de aumentar o seu poder com seus ataques utilizando o revestimento do Rei. Então, ele razoavelmente não pode causar nenhum tipo de dano grave em Kaido nesse momento. Em teoria, não importa o quão impressionante seja o potencial do seu despertar. Mas Joy Boy vs Kaido por outro lado, lembre-se que as reservas e habilidades de Haki estão ligadas diretamente à alma e por isso todo ser vivo possui esse poder. Joy Boy pode ser um reserva incrível de Haki. Isso realmente se alinha com o paralelo que temos em Thriller Mark e algumas conexões até serem feitas aqui com o arco de Wano. Zoro assumiu a lâmina de Ryuma assim como ele fez com a Deoden em Wano depois de perder a sua espada. a ideia de uma figura maior lutando com os chapéus de palhas restantes enquanto o Luffy tem algum tipo de poder despertá-la através das sombras ou almas de outras pessoas. Verdade. Quando ele assumiu ali a sua fala do Nightmare e agora com o Joy Boy. Todos esses detalhes são coisas que muitas pessoas estão realmente começando a conectar e a maioria está tomando até isso como uma terrível decisão narrativa. comparável aos tropos shonen genéricos iniciados por Naruto e Bleach chegaram ao ponto de dizer que estraga toda a narrativa da série The Opice. Sim, eu absolutamente senti exatamente o mesmo com vocês essa parte de confusão antes de pensar nas implicações da possessão para ser específico como o Luffy se sentiria sendo possuído por Joy Boy. Todo o objetivo do sonho de Luffy envolve essa ideia de liberdade de ser o homem mais livre do mundo. Ele não quer saídas mais fáceis spoilers atalhos ele não quer ser facilmente guiado ao seu destino. Tanto que também não sei se vocês lembram mas eu não sei se foi o eu sei que eu falo errado o nome dele High Leg mas eu não sei se vocês lembram foi o High Leg ou foi alguém lembra? Que falaram para o Luffy que eles sabiam que era o One Piece eu acho que foi o High Leg que falou para ele ele falou que ele não queria atalho ele queria ele mesmo ir lá e descobrir então acho que tipo assim pegar um caminho aí no Joy Boy talvez não seria muito legal para o Luffy até porque ele não quis nem saber o que era o One Piece ele não quis nem pista e nem nada então pô vai ser meio complicado mas vamos ver né é isso que torna a jornada sem graça então para ele ser possuído pela pessoa que sabe tudo o que ele precisa para encontrar o One Piece em um instante para terminar a sua jornada ali mesmo seria terrível mas importante ainda a liberdade de Luffy é diretamente desafiada por ser possuído ou controlada por outra pessoa isso não seria algo que deixar Luffy extremamente bravo chateado ele não rejeitaria toda essa ideia como você pode ser o homem mais livre se alguém está forçando você a seguir um caminho que não pode decidir essa contradição é tão flagrante que não há como o da inserir Joy Boy tomando controle do Luffy sem que isso crie um conflito de interesses com Luffy com isso em mente a razão pela qual essa recente reviravolta dos eventos não deveria ser um tipo de power up é devido a construção da narrativa geralmente quando séries como Naruto ou Blitz configuram algum tipo de poder oculto como Kurama eles fazem isso para futuramente o nosso protagonista ser muito mais forte seja superando unindo-se ao seu poder e a maneira como eles efetivamente aceleram isso é introduzindo esses conceitos incrivelmente cedo em suas respectivas histórias dessa forma o personagem principal pode crescer naturalmente e explorar esse poder de uma maneira incrível até Jujutsu Kaisen faz muito bem isso o que torna a revelação de Joy Boy diferente é que isso está surgindo apenas agora se tornando um ponto importante da trama mil capítulos depois quase mil capítulos depois se eu não pretendia que isso fosse um power up permanente ou eventual para Luffy porque apresentá-lo antes da saga final da série há tão pouco espaço para crescimento que acaba não fazendo sentido inserir isso nesse ponto se não for um power up e Joy Boy existiria e controlar o corpo de Luffy estará diretamente em conflito com todo o objetivo abrangente do personagem principal cara ia ser muito doido isso acabaria tornando Joy Boy o antagonista é ia ser muito doido nesse sentido e este creio eu seria o único caminho que Yoda poderia seguir o pensamento de Joy Boy ser o antagonista teria parecido loucura tempos atrás e até certo ponto ainda parece mas há detalhes quando se pensa principalmente o capítulo de Joy Boy surgindo e outras dicas que podem levar a uma futura luta final interna e potencialmente externa entre Luffy e Joy Boy caraca imagina Joy Boy aqui representa antítese do objetivo de Luffy e o tema principal da série One Piece liberdade ao longo da série em todos os arcos focamos em restaurar a liberdade das pessoas ou nações inteiras seja em Ara Basta conviver Dress Rosa com todos os seus cidadãos e a tribo Tontata ou mesmo Holy Cake com a promessa de Luffy de voltar para derrubar Big Mom feita diretamente a Katakuri mas uma coisa muito importante que torna os conflitos incrivelmente atraentes para os fãs é quando a pessoa em perigo chega mais perto da sua casa Sanja em Holy Cake Gummy Arlott Park Robin em Ennis Love são arcos de personagens incrivelmente icônicos e marcantes ligados aos personagens obtendo sua liberdade novamente o mais icônico deles ex-em Marie Ford aonde Luffy falhou e não conseguiu libertá-lo portanto é apropriado que na reta final do arco de One um arco em que Oda disse para ficarmos de olho nos desenvolvimentos do Luffy agora temos uma figura desafiando diretamente o livre arbítrio a liberdade dele onde em cada arco Luffy luta consistentemente pela liberdade dos outros agora ele sem ponto em perigo de perder a sua própria liberdade não apenas isso o tema de passar a vontade através das gerações também agora está em perigo porque Joy Boy estaria afetando diretamente os eventos atuais sua vontade não está sendo passada para a próxima geração ele mesmo estaria agindo em seus objetivos nós sempre presumimos que ele seria o único a passar este testamento mas ele ainda permanece vivo mil e oitocentos anos depois e acabou de voltar uma circunstância semelhante ali com insana caraca olha o chapéu de palha gigante aparentemente com séculos de idade então em Wano já temos dois Yonkou o governo mundial uma bomba flutuante inteira esperando para explodir em cima da capital das flores no entanto Oda e o atual diretor do anime de Wano confirmam um antagonista maior do que Kaido e será combatido durante o arco do país de Wano e esse é a lenda a espreita Oda na Jump Fast disse que ele introduzir em todo o arco de Wano o maior inimigo que os chapéus de palha notem que ele fala de todo o bando o maior inimigo que eles já tiveram no seu caminho e que talvez isto poderia estar relacionado ao barba branca para quem acompanha o canal sabe que eu sempre falei que a lenda a espreita era o retorno dos rocks visto que tivemos isso eles são ligados diretamente ao barba branca porém olha o que o diretor do anime disse ele fala sobre animar a luta contra Kaido e a luta contra o último e maior inimigo desse arco isso é interessante pra caramba porque dá indícios de ter um inimigo maior Joy Boy poderia ser a lenda a espreita e o maior inimigo que os chapéus de palha já encararam caso Joy Boy lida com Kaido quando ele acordar depois disso podemos ter a maior batalha que envolve todos os chapéus de palha para trazer Luffy o seu capéus mas ia ser muito triste como isso se relaciona ao barba branca visto que a lenda espreita pode estar ligada a ele bem se lembrem da frase dele em Mario Ford para o barba negra que ele não era o homem que o Roger estava esperando some ao fato de Roger querer ter nascido na época de Joy Boy e temos essa confusão criada além da espreita que sorri diferente de Luffy um sorriso desonesto dissimulado e intrigante o homem sorriso do Lufão é um sorriso ingênuo né cara qual é essa música mano me fez quase chorar é isso meus amigos seria pra lá de interessante caso o Oda siga esse caminho de colocar Joy Boy assumindo o controle do Luffy ia ser muito da hora pensando por isso vai criar um conflito interno com o chapéu e o palha com a própria narrativa da série em tamanhos e proporções que não dá pra mensurar mas Joy Boy imagina todos eles lutando contra o Luffy que não é o Luffy o próprio capitão pra conseguir trazer ele de volta seria simplesmente emocionante incrível eu gostaria que o Oda realmente se mantivesse ao testamento ter dado que fosse um título que é o Luffy ali naquele ponto ainda mas tudo é possível e eu espero que com isso pra quem está desgostoso caso aconteça The Joy Boy assumir o controle de Luffy essa possibilidade se torne bem mais legal e é isso espero que vocês tenham gostado eu também eu também eu também você canal dropar o One Piece que não gostou do Luffy ser Joy Boy até a próxima valeu por assistir fui simplesmente amei não tem como cara amei mano que cara da hora que vídeo incrível no outro vídeo que eu assisti claramente ele teve uma outra visão que seria isso né do Joy Boy da reencarnação então dessa reencarnação eu já tava com uma visão muito tipo assim putz que bosta que vai ser vai ser Naruto Blitz o pessoal vai reclamar mas pensando por esse lado é um bagulho muito louco porque eu tô animada pra que isso aconteça talvez né e que isso aconteça no anime porque ia ser muito louco faz muito sentido já que ele falou de um inimigo muito maior só se aparecer uma outra coisa que a gente não tem nem ideia e muito menos eu que eu ainda tô na parte eu tô no anime assistindo anime então tipo assim o Luffy nem chegou no Kaido o Kaido acabou de começar a subir lá pra ter a luta entendeu então tipo assim mas se tivesse isso ia ser um bagulho muito louco porque ia ter que juntar todos eles e como ele disse cada saga ele foi lutando pela liberdade de todo mundo pela liberdade do Sanji da Nami da Robin o começo do Zoro o Soap então tipo assim sendo ele agora e logo o Joy Boy sendo o antagonista moleque o bagulho ia ser muito doido tipo assim e depois ia ficar um clima mas também aí eu não sei como que seria essa luta tipo assim como que seria o Joy Boy no corpo do Luffy porque o Luffy já é muito foda sei lá uma fruta despertada Joy Boy no corpo dele será que todos os chapéus de palha iam dar conta o que que é bom porque o Luffy bom ele é protagonista né acho que não teria uma coisa tipo tão trágica assim mas cara ia ser muito louco adorei mano sinceramente amei enfim se vocês tiverem algumas teorias eu gostei eu realmente tô animada comenta aí embaixo mano e é isso aí se sair mais alguns vídeos aí se vocês quiserem me comentar aí uns vídeos da hora assim de One Piece de outros animes também comenta aí embaixo nos comentários firmeza já deixa o seu likezão moleque amei amei o mangakei cara o cara é realmente um gênio literalmente muita gente boa é isso aí gente até o próximo vídeo espero que vocês tenham curtido agora eu vou ficar com esse negócio na minha cabeça meu Deus tô ansiosa fui enfim ó ai